O que é a história de ganância, poder e vingança? A Aurélia, uma moça simples e educada, e apaixonada por Fernando Seixas. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Fernando Seixas. A Aurélia Cabá. E... Num tempo em que casamento era só questão de negócio. Bom dia. Bom dia. É que me venho fazendo uma foto em um casamento. Trinta contos de raiz. Quem é você? Adelaide, minha filha. Ótimo, vocês. A Aurélia recebeu uma carta sobre sua herança e oferece um lote para se casar com o Fernando. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL